Morango é um fruto bastante consumido pelos brasileiros nesta época do ano. Utilizado em geleias, doces ou até mesmo na salada de fruta, ele precisa de uma boa limpeza para que possa durar mais tempo na geladeira ou no freezer. No Brasil, a área dedicada ao cultivo do morango é de cerca de 4 mil hectares, o que equivale a aproximadamente 4 mil campos de futebol. E a maior procura pela fruta ocorre na região sudeste do país, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo com a fabricação de geleias, sucos e sorvetes, a indústria ainda não é o principal destino da produção de morango, representando menos de 10%. A fruta vai mesmo é para a mesa do consumidor. O morango também possui diversas propriedades, como ação antioxidante e prevenção a doenças como diabetes e hipertensão. O morango possui diversos benefícios para a saúde, como fibras, vitamina C e potássio. Mas você sabe quais os cuidados que devemos ter com esse fruto tão delicado? Para esclarecer essa dúvida, estamos aqui com a pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, Ana Cristina Kroff. Ana, quais os cuidados que devemos ter na conservação após a colheita do fruto? Bom, um dos principais cuidados é mantê-lo sob refrigeração, que ele fique bem resfriado. Mas como eu vou conservar esse fruto durante um período longo? Como fazer isso aí? Muitas pessoas acham que só passando na água conseguem eliminar as sujeiras e depois congelam e está tudo bem. Um dos grandes cuidados que nós devemos ter, além da lavagem, com uma água corrente para retirar e remover esse excesso de resíduos, é lavar com uma água, com um detergente para remover uma sujidade maior e depois botar, depois de enxaguado, botar em uma solução com uma água clorada. Essa mistura deve conter uma colher de cloro para cada litro de água, onde as frutas devem ficar imersas por aproximadamente 10 minutos. Após, uma nova lavagem é necessária para eliminar o excesso de cloro. Muitas pessoas têm costume de retirar esse talinho do morango antes da lavagem. Mas segundo a pesquisadora, dessa forma a fruta absorve o líquido pela polpa. E a água e o cloro podem estragar o morango, além de produzir um sabor desagradável. O talo só é retirado depois de passar pelo processo de lavagem, nunca antes, para evitar que a água penetre na fruta e vá estragá-lo mais facilmente. Pode fermentar, pode amolecer, então a gente faz a retirada do talo por último. Outro hábito comum é o de cortar as partes machucadas para aproveitar o restante. Mas o ideal é que a fruta seja totalmente descartada, para evitar a contaminação de toxinas, como a patulina, que tem potencial cancerígeno. Quando eu removi aquela parte estragada, eu não sei o quanto do resto taçadil. Já foi, em estudos, identificado que num raio relativamente grande, ao redor de onde estava aquele ponto de fungo, eu tenho a presença da patulina. Assim como alguns fungos que eles são esporulados. Um esporo de fungo é a semente do fungo. Então, se ele cair num local adequado para o seu desenvolvimento, ele vai crescer, ele vai se desenvolver e pode produzir toxinas também. E além de toda a higienização, para aproveitar o fruto da melhor maneira possível, ainda é necessário armazená-lo de forma correta. O armazenamento do morango pode ocorrer de duas maneiras. Por refrigeração ou congelamento. Quando a fruta é refrigerada em geladeira comum, deve ser consumida em até 4 dias. Já congelado, o morango pode durar até 6 meses. A pesquisadora ressalta que, neste tempo de congelamento, o morango pode escurecer, mas sem perda nas propriedades nem no sabor. O ideal é que o congelamento seja feito de maneira rápida, porque evita o acúmulo de água nas frutas. Mas esse processo não é possível nas geladeiras comuns. A dica da pesquisadora é que, neste caso, as frutas sejam descongeladas rapidamente. Quando eu congelo rápido, eu descongelo lentamente. Quando eu congelo devagar, eu tenho que descongelar rapidamente para evitar essa perda excessiva de líquido da fruta. Eu tiro do freezer e ponho para descongelar dentro da geladeira. Ao passo que, se eu tirar da geladeira que eu congelei devagar, no meu congelador comum, eu posso descongelar rapidamente no micro-ondas, que eu vou perder menos líquido. Esse processo de congelamento pode fazer com que algumas propriedades sejam perdidas. Mas é uma perda que, na maioria das vezes, compensa. As perdas maiores estão mais relacionadas a alguns compostos funcionais. A pectina, por exemplo, é uma fibra que, quando ela permanece em um período prolongado de armazenamento, ela vai se degradando e daí vai amolecendo a fruta. Mas, algumas vezes, já foi observado que, quando ocorre essa quebra da molécula de pectina, pode aumentar a vitamina C. Então, tu perde por um lado e ganha por outro. Após o congelamento, a fruta não é mais indicada para o consumo in natura, mas pode ser utilizada em doces, geleias e sucos. Vai da criatividade de cada um. O brigadeiro é um dos doces mais típicos da culinária brasileira. Mas quem pensa que ele só pode ser feito com leite condensado, está enganado. A nossa equipe foi até o município de Canguçu para mostrar como se faz um brigadeiro de batata doce. Aquele mesmo docinho tradicional das festas infantis, só que muito mais nutritivo. Hoje estamos aqui para apresentar mais uma forma alternativa do uso da batata doce. Esse produto que é tão bem aceito na nossa agricultura familiar, principalmente aqui no município de Canguçu. Então, nós vamos mostrar para vocês como fazer um brigadeiro com batata doce. É uma receita prática, muito barata, muito versátil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos lá. Nós já temos aqui, então, duas xícaras de batata doce cozida e amassada. Duas colheres de sopa de nata, duas colheres de sopa de chocolate em pó, uma pitada de canela em pó e meia xícara de leite condensado. E depois nós temos chocolate granulado, que é uma opção de enrolar os brigadeiros. E a gente apresenta também a opção de usar o amendoim torrado e moído, para enrolar os brigadeiros. Bom, então, nós já temos aqui a batata cozida e amassada. Nós vamos colocar a nata, as duas colheres de sopa de nata. Bom, a gente dá uma homogenizada nessa nata. Vamos colocar o chocolate em pó, a pitada de canela em pó e, por último, então, o leite condensado. E vamos levar ao fogo, até dar o ponto que ele comece a desgrudar do fundo da panela. Agora que os ingredientes já estão bem misturados, bem homogenizados, nós vamos levar ao fogo até dar o ponto. Então, está aqui o nosso brigadeiro. Ele deu o ponto, a gente despejou ele no prato, para ele esfriar um pouquinho. Tanto que a gente aguente para enrolar os docinhos. Esse brigadeiro, a gente enrola ele quente. Não se deixa esfriar, porque fica mais difícil para enrolar. E a mão deve estar bem sequinha e não precisa necessariamente untar a mão, passar gordura que nem a gente faz no brigadeiro normal. E aí, então, é só enrolar os docinhos, passa no chocolate granulado. Se quiser, pode enfeitar. A gente já está enfeitando com amendoizinho. E a gente costuma também dizer que dá para usar como alternativa ao chocolate granulado o amendoim torrado moído. Então, é o mesmo sistema, ele dá um pouquinho o gostinho do amendoim, mas é uma coisa mais barata, né, que as pessoas têm em casa, que pode ser usado como alternativa. Então, é isso aí. Se você gostou da receita e não conseguiu anotar os ingredientes, vai conosco. Ligue para o escritório de matéria de Cano Sul, 3252-580. E um bom proveito a todos. A batata doce é uma planta bem tradicional da pequena propriedade. Está se tornando muito versátil na culinária dos gaúchos, tanto em pratos doces quanto salgados. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.te.br e também no endereço youtube.com.br e matéria RS.